Bom dia, gente. Hoje vai ser mais uma tentativa de um vlog. Vamos ver se vai dar certo. Bom dia, gente. Olha como é que eu tô. O Kleber tem dificuldades pra acordar de manhã. Tá querendo que a Kleber toda amassada ainda. Mas a gente tá indo ali agora buscar as nossas sobrinhas porque a gente vai fazer um domingo diferente. Vamos fazer um domingo com comida chinesa e japonesa. Sei lá, minha sobrinha teve a ideia. As minhas duas sobrinhas estão mexendo com comida. Uma tá fazendo gastronomia, outra tá fazendo nutrição. Então elas estão empolgadas. Então a gente decidiu fazer um domingo durante alguns períodos assim com comidas diferentes. Então a gente tá indo ali buscar elas e daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Gente, dá bom dia aí. Dá bom dia, Bia. Bom dia. Então acabamos de buscar ali algumas pessoas. Ainda ficou faltando a Amanda. A cada via, você entenderá o que tá acontecendo. Aí agora nós vamos ali na feira pra ver se a gente consegue achar as verduras. Nós vamos nessa feira de rua mesmo. E depois a gente vai subir numa feira permanente ali pra ver se a gente consegue pegar o peixe, o salmão. E depois tem que ir no mercado também pra ver se compra aquele óleo de gergelim, né? A gente vai subir no mercado também. Tem que ir no mercado, sebolla, teloura, alfim. O cara tá fazendo uma terra da escada. Tem que ir no mercado também. Abobina. Não, abobina a gente não vai usar? Arvorezinha. Ah, é brócolis? Brócolis, tá mais bom. Arvorezinha. Ah, não, eu não vou deixar a folha, mas não vai ser. Não vai deixar a folha, mas não vai ser, não vai ser, não vai ser, não vai ser, não vai ser. Vem batendo. A gente tira, é. Tem que evitar esses tão comido, ó. Esse aqui é bicho. Tem até uma garcinha, cara. Tá aqui. Deixa eu ver se eu pegar um. Vou dar umzinho em qualquer coisa. Olha aquela garcinha. Ah, você escolheu a cebola. Você vai escolher a cebola? Pode escolher direito. Não, pode escolher aí. Ah, não é? Só tem cebola ruim. Galera, o Douglas é especialista em cebola, então ele vai escolher a cebola da nossa refeição de hoje. Vai lá, cara. Diga aí, como é que escolhe a cebola? Você pode escolher quando a cebola está molha e a cebola está... Qual o paradinha é? Mostra aí. Ah, tá. Entendi. Galera, quer eu sair da andadeira para o mercado, hein? A cebola? O que é isso? Vida? 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 Oi, aqui. Agora nós estamos aqui no mercado dona de casa para poder escolher algumas coisas. Porque é o único mercado aqui onde eu moro porque tem algumas coisas diferentes. Então, se desfale. Mostra aí, vamos dar uma mostradinha nas paradas. Olha aquele óleo lá. Desfale. Aham. Legal, hein? Achei bio de gilininho. Olha o meu tempero de sushi de acão. O que é o lugar do sushi? Aham. Onde você tem que abrir o camarão? Onde você tem que abrir o camarão? Onde você tem que abrir? Onde você tem que abrir? Onde você tem que abrir? É, é daquele de... Opa. Oi, gente. Ó, o gilininho é muito bom, velho. Torrado. Torrado. Mais saboroso. Ah, eu tenho, gilininho. Eu tenho um preto e o outro, ó. Esse preto é mó ruim. Qualquer um dos dois tem que torrado. Aí vai dar o outro, ó. Ali. Não, assim. Não, assim. Não é muito bom. Não é. Isso é que gostei, então. Olha aí, ó. Aqui tem até a faga em conserva, ó. Você vai ver aqui a parte de peixes. Então, esse é um mercado que as pessoas geralmente vêm aqui pra comprar coisas frescas. Então, agora a gente vai no Supermaios, o mercado que tem aqui perto. A bateria tá acabando e se der tempo a gente grava lá também. Falou. Dá um tchauzinho, amor. Tchau. Chegamos aqui. Acabei de chegar em casa, a gente já comprou tudo. E agora tomar um banho. Depois a gente vai pra lá de novo pra poder começar a cozinhar. Cara, a gente demorou muito tempo comprando as coisas. Indo em um monte de mercado e a feira, então demorou. Então, vamos lá agora pra não demorar mais. Então, gente, a qualidade melhorou, né? Porque agora tocou pra câmera. Então, a gente agora já tomou banho, já tomou cabelo, tudo. E agora a gente tá indo lá, com os meninos, pra gente poder começar a fazer. Já são duas horas. Então, a gente já tá atrasado, tomamos fome. Então, vamos lá. Tchau. 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 Então o nosso domingo... Então o nosso domingo gourmet já terminou. Foi muito bom. Eu fiquei um pouco com vergonha de filmar. E depois acabei esquecendo. Então por isso que eu só mostrei algumas... Por isso que eu só mostrei algumas partes pra vocês. Fiquei um pouco receosa, com vergonha de mostrar. Primeiro a gente fez o frango xadrez. E yakisoba. E depois de um tempo que a gente tinha comida. A gente fez o sushi e o rolinho primavera. O rolinho primavera não ficou tão bom. Porque era a primeira vez que a gente tava fazendo. Eu não sabia muito bem como mexer aquela massa que vem pronta. Mas mesmo assim, de gosto ficou bom. Não ficou tão rolinho primavera, mas ficou bom, né? Foi. Assim, acho que a gente... Pela inexperiência, a gente não soube... Preparar direitinho, né? Mas fora isso, ficou bom. Foi bem legal também, assim, a questão. Porque... A proposta do domingo gourmet era passar um domingo fazendo a comida. E foi com as minhas sobrinhas, né? E... E aí a gente preparou um frango xadrez. Ficou super gostoso. E... Também o yakisoba, que a gente já fazia tempo que dê pra parar. E... Mas o mais importante foi o contato, assim. A troca de conversa que a gente teve. E... E o domingo em si, né? Então foi bem legal. Foi bem legal mesmo. É legal você poder juntar, fazer alguma coisa. Só pra poder comer mesmo. E conversar, né? E aí ficou assim... Ficou tão marcado... A... A conversa que a gente tava lá. Que a gente acabou esquecendo de filmar. Primeiro a Bia ficou com vergonha, né? Mas... A gente realmente esqueceu de filmar algumas coisas. Que teria dado pra mostrar coisas mais legais pra vocês. Alguns processos de como a gente fez. E aí a gente vai ter outras oportunidades de mostrar tudo isso. Mas aí depois se vocês quiserem que ele ensine. Fazer um frango, yakisoba, sushi, qualquer coisa. Ou qualquer uma dessas comidas assim. Vocês podem pedir que ele... Vocês podem deixar aqui embaixo que ele ensina depois. E acho que é isso, né? Que foi muito bom. É legal também porque as meninas estão... A Amanda tá fazendo nutrição. E a Bia tá fazendo gastronomia. Então... Ela tá empolgada, né? Com tudo. E é legal. A gente gosta, principalmente o Cléber. Porque ele tem essa facilidade com comida. E é bem legal. E eu gosto de comer. Então é fácil. Junto, o útil é agradável. E... É isso. Eu acho que o importante é essa troca, né? Ela tá aprendendo. Elas estão aprendendo lá. A gente já tem... Já tem um... Eu já, por natureza, já gosto de cozinhar. Eu gosto de inventar. Então... A gente troca. E essa parte é a parte mais legal. Igual essa troca que a gente faz com vocês. E que é super interessante. E aí, caso vocês queiram, é só avisar aí que a gente coloca alguma coisa. Pois é. Então... Então... É isso. Eu espero que vocês tenham gostado de passar mais ou menos um dia com a gente. Então é isso. Se vocês tiverem gostado, me dão joinha. Dão joinha pra gente. Se inscreve aqui no canal, caso vocês ainda não sejam inscritos. E é isso. Beijo e até a próxima. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma